Fala galera, fala gente, salve tropa, salve galera do meu canal, e é o seguinte galera, estou aqui hoje em Holanda, na Expo Afora, 39ª festa da Expo Afora, beleza? O parque não acabou, tá galera? Então, estou fazendo mais um vídeo aqui, vocês já sabem onde que eu estou, né? No parque aqui, Koneisland Park, tá? Também considerado aí o parque do Gorilão, tudo junto aí, beleza? Lembrando aí, através da pandemia, a última vez que eu vim aqui foi em 2019, a última vez que eu vim no parque aqui, também nessa festa aqui, depois disso que fomos dois anos parados, através da pandemia, e hoje estou de volta aqui, tá? Mas teve algumas mudanças no parque aqui, vou explicar, vai ter uma coisa que vai fazer muita falta aqui, que é a primeira vez sem essa atração aqui, e vai ser assim até adiante, né? Beleza? Então, espero que vocês gostem, curte, compartilha, tá? Tamo junto, família, é nóis, hein? É esse negócio que eu vou mostrar um pouco do parque, que está aqui na Inolambra, tá? E tem um brinquedo espetacular aqui, galera, ó, top, top! Ele já vem em 2019, já vou mostrar pra vocês qual que é, vamos nos brinquedos usar de casa, quero ver se vocês vão ter coragem de ir, beleza? Então, vamos embora, vem comigo! Então, lembrando, galera, ó, eu estou aqui na roda gigante, tá, galera? Ó, essa roda aqui, ó, muito lembrada, né? Essa roda, na verdade, eu vim pela primeira vez em Campinas, no Shopping das Bandeiras, tá? É, ó, uma das maiores rodas itinerantes aí do Brasil, 32 metros de altura, tá? Lembrando que o Vitinho Parque também possui uma roda dessa, tá? Não é do Vitinho Parque, tá, galera? Vocês podem ver que é parecido, mas não é, tá? É, o outro dela é parecido, é tipo uma irmã gêmea, né? Mas, é uma das maiores rodas aí, junto com o do Vitinho também, beleza? Vamos mostrar um pouco ela. Olha aí que louco, galera, ó. Muito alto, tá? As maiores rodas aí, deve dar um trabalho do campo pra montar isso. Se já roda pequena, né? Dá trabalho, né? Como vocês viram aí no vídeo aí que eu fiz aí, né? Em Campinas do Milênio Parque, eu vi os caras desmontando, já dá um trabalho. É uma roda baixa. Imagine essa, né? Quanto tempo leve durar pra desmontar isso, hein? Brincadeira. Galera, vocês estão conhecendo esse espaço aqui, ó. Deve estar sentindo falta de alguma coisa, né? Já vou falar, já. É muito alta essa roda. Uma roda muito chique, mano. Muito grande, né? Enorme essa roda aqui. Então, galera, vocês lembram que espaço que tinha uma atração? Vamos mostrar... Vamos falar da atração, não é verdade? Era o tal do Amor Express. O Amor Express, pra quem não sabe, é o bicho da sida, né? É aquele brinquedo que ficava fazendo vários barulhos, né? Tinha um monte de cadeirinha branca, assim, atrás da outra. E em três pessoas, cada banco. E eles esmagavam você. Conforme que ele ia rodando rápido, pegava uma velocidade. E ficava fazendo barulho. Buzinava, fazia... Tipo uma sirene, sabe? Lembra? Acho que deve estar lembrado. Pra quem veio mais pra fora, aí, uns anos atrás, deve saber. Todo ano esse brinquedo tava aqui, ó. O Amor Express. E o motivo de não estar aqui esse ano, né? Primeira vez sem ele. E a partir disso, vai estar sem ele também. Por quê? Em 2019, né? Quando ele veio pela última vez o Amor Express, o bicho da seda. É... Ele veio fazer a festa. Só que aí, no final da festa, ele foi vendido. Na verdade, ele já tava praticamente vendido, né? Ele só veio fazer a última temporada de 2019 aqui na Holanda. Amor Express. Então, quem comprou foi o Idaer, tá? O Idaer, pra quem não sabe, é o proprietário aí do Millennium Park, tá? Tanto que as carretas deles vieram pra cá buscar esse brinquedo em 2019, no final da festa, né? Então foi vendido. Então, por isso, como o Amor Express não vai estar mais na Expo Fora presente, infelizmente, né? Era um brinquedo da hora, bem animado. Mas dessa vez eles colocaram a roda pela primeira vez aqui desse tamanho, né? Aqui na festa. Tinha visto outras rodas aí, mas era bem pequena. Era uma roda panorâmica normal. Mas essa aqui é bem enorme, né, galera? Então é isso aí. Tô explicando o motivo, então, né? Da... Do Amor Express. Infelizmente, não vai estar participando mais. Vendido. É isso aí. Então eles colocaram a roda gigante aqui pra chamar a atenção. Do público que vem de lá, ó. Né, galera? Ela já aparece já aqui, já. Faz falta, né? Tanto que eu gravei vários vídeos aí do Amor Express, o bicho da seda. Né? Tem muitos isso, pode ver que tem vários filmagens. Filmei da cabine também. Eu tenho vídeos aí no YouTube. Pra quem me segue sabe, né? Que eu posto vídeos assim. Então, infelizmente, o Amor Express não vai estar mais presente pra nós. Mas a roda que tá por aqui, tá bacana, filme legal também. Um dos maiores itinerantes do Brasil, tá? Parque itinerante, tá, galera? Parque itinerante são os parques móveis que rodam cidades por cidade. Não é parque fixo, tá? Tirando o parque fixo. Essas são as maiores rodas aí junto com o do Vitinho também. Beleza? Vamos mostrar outros brinquedos aqui, ó. Aqui também tem a chuva de petra também, né? Tem as barracas de sorvete. Né? Tem barracas de pipoca. E olha o que tem aqui, ó. Mini chapéu mexicano, né? Mini chapéu mexicano. Ah, lembrei agora. Põe-me distante aqui, ó. Esse daqui lembra um pouco do Vitinho Parque, né? Pra quem foi no Vitinho Parque, sabe que ele possui uma atração parecida com essa também. Ele é um padrão, é igualzinho. Entendeu? Aí tem um aviãozinho aqui, ó. Os brinquedos aí... É, que é muito... Ah, vejo direto os brinquedos aqui infantil. Né? Tá bem bacana. Tem passeio aqui de trenzinho, ó. Pra quem quer, ó. Bacana também, ó. Acho legal. Tem outro brinquedo aqui também. Esse aqui sempre teve na Hélice Pro Fora, né? Essa atração aqui. Todo ano sempre parecia. Né? Vai até funcionar, galera. Vou pegar ele funcionando aqui, ó. Tem outro brinquedo infantil aqui. Legal também esse brinquedinho. Sempre... Acho que já vi Campinas esse brinquedo. Ele é parecido, se não for ele. Mas acho que é esse aqui mesmo. Ele já foi em Campinas esse brinquedo. Aqui tá o Super Dino. Uma mini montanha. Já veio também na... Esplorou fora acho que na última vez também. Ele apareceu aqui. Pescaria, galera. Pescaria sempre não falta, né? Aí o Dino aqui, ó. Super Dino. Aí vai funcionar. Tá testando. Tá testando. Tá testando. Mostrar um pouquinho aqui dele, ó. É isso aí, galera. Da hora, né? Eu tinha que fosse igual, mas... Só que aqui, em vez de ser corrente, é pneu. É. Olha como que é embaixo dele, ó. Interessante. Interessante. É isso aí, galera. Tá fazendo testes, né? Agora ali tem o... Avis Swinger. É conhecido como o Chapéu Mexicano. É. Esse brinquedo também já esteve presente várias vezes em Campinas, tá? Conheço muito bem. Eu já vou ter uma... Vou mostrar... Uma demonstração dele aí. Eu vou filmar também esse brinquedo. Eu indo, né? Vou fazer uma filmagem pra vocês. Tem brinquedo infantil aqui também, ó. Vários brinquedos infantis. É como é acostumado a gente ver em parques aí. Esses comboios, hein. De ostrina. Tiro ao alvo também, sempre é... Isso é normal, né? Tem um tipo um play kit aqui, né? Um play in ground. Tem precisa de bolinha. Tem tudo ali. Tem uns obstáculos pra você passar e tal. E assim vai. É isso aí, galera. Estando de tiro ao alvo. Promoção. Cinco rolhas, dez reais. Quinte rolhas, vinte. Precisa tirar aqui, ó. É isso mesmo. Aí tem vários prêmios. Aqui tem um tal de boliche americano. Também é... Não é muito comum ver isso aqui de parque, mas às vezes você encontra. Tem vários prêmios. Tem um papel mexicano. Esse é tradicional. Tem outro, uma câmera elástica aqui. Carreta aqui do parque, ó. Legal. Tá vendo, ó. Tem o Cone, ó. Cone Island, parque do gorilão. Tá vendo? Por isso que eu falo que é o Cone Island com o gorilão junto. Né? Tem a praca da carreta Ribeirão Preto, né? Porque esse parque é de lá. Né? O... O gorilão é do Ribeirão Preto. Essa carreta aqui é muito chique também. Achei bem bacana. Olha a da gigante Brasil, galera, ó. Olha a da gigante Brasil, ó. Aqui é a cama elástica aqui. Né? Bem grandona essa cama elástica também, né? Aqui é o trailer onde o pessoal fica. Aí tem as bilheterias, né? Eu já vou filmar pra vocês os brinquedos, tá? Vou mostrar um pouco de cada atração aqui, né? Principalmente na verdade tem três atrações aqui pra... O resto é tudo mais infantil, como vocês viram aí. Beleza? Mas agora... É... Esse não podia faltar, né? Então eu deixei por último aqui pra aparecer no vídeo, né? Estou na frente com um dos brinquedos mais radicais aí, itinerantes aí do Brasil, tá? E é o único brinquedo do Brasil. E esse modelo aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês qual que é, vocês que estão ansiosos aí e também... Esse brinquedo já veio na F1X Pro Fora em 2019, né? E agora eu quero mostrar pra vocês o brinquedo que é. Quero ver que vocês vão ter coragem, tá? Espero que... Depois vocês me falam quem for vir aqui na F1X Pro Fora em 2022 agora. É... Dar uma volta aqui no parque. Quero ver que vocês vão ter coragem, não é? Treinando 60, galera. Que é esse daqui, ó. Esse brinquedo aqui, ó. Beleza? É o único modelo no Brasil, esse, tá? Esse brinquedo aqui é muito freestyle, o The King, tá? Freestyle aí do Ita e o The King do... Yuppie Park, tá? Moreno Park. Que são irmãos, né? Então, esse brinquedo aqui é o único, né? Veio de novo pela segunda vez aí na festa de Holanda aqui, provavelmente. E... Vou querer andar nele, tô muito ansioso de novo, né? Tanto que quando eu andei nele a primeira vez, só tinha andado umas duas vezes, agora eu quero andar mais. E aí lembra muito freestyle, tá? Dá um fio na barriga, eu queria outra cabeça várias vezes. E é um brinquedo espetacular, tá, galera? Então, não vou conseguir ficar coragem. Ele tem uma altura aí, acho que mais de menos de 15 a 18 metros de altura, tá? Agora, ó, ele dá uma inclinação, tá? Ele inclina, mas vamos fazer um vídeo mostrando pra vocês como que é, né? Porque... Vocês entendem melhor a construção do brinquedo. Na hora que eu for, na hora que eu mostrar pro... Fora, né? Tipo, off-ride e on-ride, né? Off-ride é fora do brinquedo, não, on-ride é dentro. Então, vou mostrar pra vocês no vídeo também. Igual aqui do... Avis Swing, que é pra mexicano, funcionando. Né? Esteve muito presente em Campinas também esse brinquedo. Né? Tanto com a roda gigante. Né? Mas esse daqui nunca veio, nunca foi pra Campinas, né? Esse brinquedo nunca apareceu por lá. Mas eu gostaria que um dia aparecesse, viu? Porque é... É muito top esse brinquedo aqui, ó. Tem que aproveitar, né? É o único no Brasil, tem que aproveitar. Top, 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 top. Então é isso aí, galera. Então são três brinquedos aqui pra agudo, roda gigante, 360 e chapéu mexicano, tá? Chapéu mexicano, 300 são os mais da hora. E o familiar é pra radical, né? Então a roda gigante é mais família e o resto é tudo infantil, né? Então esse ano aqui o parque tá, como assim, mais ou menos, tá? Não veio muitas atrações no gol das últimas vezes, né? Eu lembro da época do Crazy Dance aqui, Dancing Fly, né? O World Express que lá não vem mais. Eu lembro também do... Que veio o Booster, né? Na época tava no Pre-Seat do Gado. Aí o Booster veio aqui pela primeira vez, né? Era um pequeno, um pequeno cenário de caixa aí mais top, né? Quem lembra sabe, né? Tem um vídeo nele aí também, né? Vários. Tô com o que eu gravei, né? Tá com o Vitinho agora ligado. O Booster. Então é a única vez que ele veio aqui, né? Nesse ano aí. Né? A criança sempre tava aqui junto também, né? É isso aí, galera. Logo eu vou mostrar o funcionamento desse brinquedo, né? Isso aqui vai funcionar. Acho que vai funcionar. Vou mostrar pra vocês um pouquinho. Olha que da hora que é, galera. Vou ver que o cara vai fazer um teste, né? Tá a cabine lá, né? Operando. Eu acho que essa cabine, eu acho que o comando dele vai ser igual do freestyle, eu acho, mano. Vai ser a mesma coisa, o mesmo esquema. E aí tu as cadeirinhas, ó. Vamos ver se vocês vão ter coragem, galera, desse brinquedo aqui, ó. Vamos ver, tá fazendo um teste. É que faz tempo que tá fazendo teste, esse brinquedo aqui. Vai baixar, ó. Ele fica essa inclinação, entendeu? Ele fica essa inclinação, entendeu? Aí disso, depois ele começa a dar o loop. Então ele não fica no chão como vocês esperavam, né? Ele dá aquela subidinha. É como se fosse igual o... É, o freestyle também ele é alto, né? Ele é parecido. Você pode ver aqui as gândulas dele aqui, ó. Pode ver que é muito parecido, né? Tanto essa glade aqui, ó. Você pode ver que é muito parecido com o freestyle, né? O dequim também, tanto faz, é o meu brinquedo. Só que os outros lá são bem mais altos, né? Esse daqui já é uma altura média. É bacana. Trans60. As cadeirinhas elas deitam, né? Vocês podem ver. Sempre uns 60 elas já deitam pra fazer o percurso. Mas esse brinquedo tá em processo aí de mantensão, tá? Tá bom o teste. Tanto que eu vi na última vez, em 2019, que também tava assim, né? É um brinquedo assim que tem muitos sensores, né? Então é um brinquedo assim que tá muito bom pra avançar. Tem que ter muita segurança pra poder aprovar essa... Pra brincar nesse negócio aqui, ó. Tem que ter muita segurança. Por isso tem que fazer esses vários testes mesmo, galera. Segurança aqui tem que ser o primeiro lugar, né? E aí, galera, vocês vão ter coragem, depois vocês falam pra mim. A roda. É, essa roda... Ninguém diria pra eu ver ela aqui, né? Eu não esperava ver essa roda aqui, sabe? Eu não esperava nem. Tanto que, né? A última vez que eu vi ela foi em 2020 pra 2021, né? Em Campinas. Mas, felizmente, eu tô vendo ela de novo. Felizmente, galera. Né? Eu vou filmar pra ver a paisagem como tá lá em cima, né? Pra vocês verem como que é. É a vista aqui de Aluambra. Ver se dá pra pegar bastante coisa lá de cima. E vou filmar pra vocês. Beleza? Esse é 60. Esse é foda, né? É o único no Brasil, galera. Esse modelo, tá? Esse modelo é o único. Então é isso aí, galera. Esse é o parque, então. Como eu mostrei. Então eu tô assistindo o vídeo por aí, tá? Espero que vocês tenham gostado e que o de compartilhe, tá? Então venha curtir esses três trinquedos aí, que é o mais da hora. Que é a roda, o Primo 60 e o Chapéu Mexicano. Beleza? Não resta mais um pontinho aí. E algumas coisas aqui que tem no parque de barracas, velho. Você sabe, como eu mostrei pra vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Valeu, falou. Fui, tchau, galera. Vamos junto, família. É isso aí, galera. Um pouco do parque pra vocês, né? Tá legalzinho o parque. Tá legal. Se não fosse o 360 pra salvar, né? É só ele pra salvar aqui o parque. Beleza? Valeu, falou em fundo, galera. Deixa o seu like, olha lá. Agora o cara tá destravando pra poder ficar em pé. É nesse esquema aí, ó. Tá vendo? É isso aí, galera. Logo mais mostrar pra vocês os brinquedos que estão funcionando aqui, beleza? Vamos por antes. Depois desse vídeo aí, tá? Eu vou lançar outros vídeos aí pra vocês. Eu no brinquedo e fora do brinquedo, beleza? Vê se no outro Chapulhu canto é o que não trouxe sempre. Tá mais top. Valeu, galera. Valeu, falei. Fui, tchau. Vamos junto. Tchau.